Galera, tão comentando aí no Youtube, eu vi uns vídeos aí galera, que limpa farol de carro com pasta Esse amarelado do farol aqui ó, com creme dental A gente vai tá fazendo um teste aqui rapaziada, só que a gente vai fazer com creme dental e bicarbonato de sódio Que bicarbonato de sódio também ajuda, então acompanha o vídeo aí A gente vai tá fazendo um teste aqui, vamos fazer a mistura aqui e vamos ver se vai dar certo Isso aqui, isso aí Então você que não é inscrito no canal aí ó, já deixa seu like aí, se inscreve Acompanha nossos vídeos aí ó E vamos ver se vai dar certo aí galera Farol amarelado aí ó Fiz a mistura aqui ó, creme dental e bicarbonato de sódio e um pouco de água Mas vai tá passando aqui pra ver se vai, vamos ver se vai dar certo aí né Ó rapaziada, parece que dá certo, já tá saindo um grude aqui, sei lá o que porra Lembrando galera que se limpar aqui só vai limpar o de fora né O de dentro não vai ficar totalmente branquinho aí transparente porque tem a parte de dentro também Então o que é a parte de fora vai sair todinha ó, já tão vendo aqui que o creme dental tá ficando amarelo galera A gente tá passando aqui com uma escovinha de unha aqui galera É mais bonito É muito bom vamos ver o restaurante vamos ver o restaurante vamos ver o restaurante e aí rapaziada a diferença aí vocês estão vendo agora como limpo tá amarelo amarelo o farol do carro tô com o outro lá ó a diferença do outro pra esse galera tá vendo aí ó novamente ó o creme de tal com o bicarbonato e vou tá passando aqui de novo põe o vídeo aí novamente vamos lá rar ele pra esse aqui e aí 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 passa a escolinha que é melhor é isso aí galera ó acabei de finalizar esse lado aqui ó como é que ficou aí também ó pra vocês verem como tirou o amarelo todinho só que rapaziada vou dar uma dica a vocês quando vocês for fazer isso aqui vocês passem só com a escova eu passei com aquela escovinha de 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 unha passei só com a escova de dente porque ela é macia ela não vai arranhar a lente aqui do farol entendeu e no caso eu passei aquela escovinha de unha ela deu umas arranhadinha aqui ó e no caso eu vou ter que dar um polimento entendeu pra te dar os arranhãozinhos pequenininhos aí eu vou dar um polimento aqui e já já eu trago o vídeo pra vocês aí se vocês quiser passar a escovinha pra limpar mais um pouco mas depois vai ter que dar um polimento entendeu se você não quiser dar o polimento você passa só a escova de dente mesmo que aí tira o amarelo totalmente lembrando que é creme dental e bicarbonato de sódio beleza então daqui a pouco eu vou dar um polimento aqui e já trago o vídeo pra vocês aí beleza galera ó o resultado pra vocês aqui ó depois que eu dei o polimento aí ó passei a cera de polir passei a franelinha e caramba quanto mais a pessoa vai passando mais vai ficando transparente galera vocês verem o resultado aí que tava bem amarelo mesmo tava bem amarelo e ó vocês verem como é que ficou ó transparentezinha o outro lá e é isso aí galera se vocês gostaram desse vídeo deixa o seu like se inscreve no canal vamos botar uma meta de like aí nesse vídeo aí galera 50 likes bora lá deixa 50 likes aí e 500 inscritos no canal beleza compartilha aí com seus amigos ajuda nós aí nós ajuda vocês e vocês ajudam nós beleza comenta aí o que você achou vamos que vamos e aí e aí